Rufino na área para mais uma notícia Rock in Rio 2022 banda Megadeth cancela show no festival a banda tocaria no primeiro dia de evento com o headliner Iron Maiden triste notícia viu uma baita banda aí gente maiores informações na descrição do vídeo e não esqueçam tá deixe o seu like e o seu comentário forte abraço a todos tamo junto